Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novo dia, dia 9 de maio, terça-feira. Comece o seu dia com alegria. Não sei que horas você está assistindo o nosso programa, mas se for logo pela manhã, acorda. Vou falar igual a Ana Maria Braga, acorda. Vou chamar até os cachorros. E olha que eu tenho dois, e o senhor chamá-los aí vai ser festa aqui no programa. Que bom podermos estar juntos em mais um dia. Então vamos lá. O Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 27 a 31. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvisteis o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, e eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste Evangelho, Jesus começa nos deixando a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Então, assim, o que a gente pode interpretar nessa passagem, é que a paz que Jesus quer nos dar não é uma paz onde vai existir uma ausência de tribulação, de dificuldade. Não! Não é uma passividade. Mas a paz que Ele está tentando nos apresentar é a paz de estarmos fazendo a coisa certa. Nos dá uma paz quando a gente está no caminho certo. Nos dá uma paz quando a gente ali sente a presença de Deus. É esse tipo de paz. Então, Ele deixa para nós a paz de dizer, olha, vocês estão no caminho certo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Não tenha dúvidas. Eu vou, mas eu voltarei para vós. Então, por que poderia gerar a dúvida? Porque Jesus está anunciando, eu vou morrer, mas eu vou voltar para vós. Se me amasseis... Então, assim, e de fato gerou essa dúvida, né? Os discípulos de Emmaus foram embora. Muitos ali estavam desanimados. De repente, Jesus se apresenta vivo. Então, eu vou, mas voltareis para vós. Se me amasseis, ficariais alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E aqui eu gosto muito de pensar nessa palavra, no sentido de, se me amasseis, ficariais felizes. Qual a felicidade? A felicidade de que Jesus está cumprindo a sua missão. Jesus está cumprindo aquilo que Deus pediu. Mesmo que esse cumprir envolva também um sofrimento. No entanto, quando tentam prender Jesus e Pedro vai ali e corta a orelha de Malco, Jesus fala, mas não vou beber o cálice que o Senhor me mandou. Tipo, eu não vou fazer a vontade do meu Pai, Pedro. Tipo, para com isso. Até Jesus chega um momento que fala que ele é Satanás. Por quê? Porque Satanás significa opositor. Então, é bonito porque vem apresentar isso. Vocês devem ficar felizes em estar cumprindo a vontade de Deus. Mesmo que essa vontade de Deus envolva um sofrimento. Envolva um sacrifício. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, sabe, no quê? Quando eu leio essa passagem, porque ele está falando dessa partida, né? E quando a gente traz essa palavra para a realidade da morte, é o quanto no íntimo do nosso coração, e eu quero falar de uma forma, eu fico com medo de você interpretar de uma forma errada, mas assim, eu quero tentar explicar para você entender o que eu estou tentando passar. o quanto nós deveríamos ficar felizes quando aquela pessoa, ela cumpriu a missão dela na morte. Entende? Nossa, padre, mas como que a gente vai ficar feliz com a morte? Não, não é ficar feliz com a morte, mas é ficar feliz que ela vai estar voltando para o Pai. Ele fala aqui, ó, né? Pois, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, essa é a alegria. E é essa alegria que me dá força, principalmente dentro do meu trabalho. Eu olho para aquela pessoa, me dói, ver todo o sofrimento envolvido de alguém que ainda tinha o desejo de viver mais, de uma família que está ali vivendo a dor da separação. Mas eu olho e falo, ela está indo para junto do Pai. Ela está indo para junto do Pai. Então, eu devo ficar feliz. Às vezes, eu gosto muito de falar, vai para um lugar onde não tem dor, não tem sofrimento. É que nós somos muito egoístas e muito possessivos, né? Nós queremos só para nós. Então, ali, eu sinto que é como se Jesus também estivesse nos ensinando isso. Opa, vamos olhar a morte de uma forma diferente. Até eu estou dizendo que vocês devem ficar felizes com a minha partida porque eu vou para junto do Pai. Imagina, eles não queriam ter Jesus ali, né? Talvez fisicamente, junto deles o tempo todo. Gostaria. Mas só que a gente tem que entender que as regras dessa vida não fomos nós quem criamos. Às vezes, achamos que tem regras que são as nossas. Tem gente que fala, Padre, mas não é correto a mãe enterrar um filho. Eu falei, mas... Tá, eu até entendo que, na lógica, a gente vai sempre pensar que o filho vai enterrar o pai e a mãe. Mas é... Fomos... Nós não... Não somos nós quem criamos... Fomos nós que criamos essa regra. Mas essa regra não existe. Não existe essa sequência. Padre, mas não é certo uma pessoa morrer tão jovem. Né? Mas não somos nós quem ditamos essa regra. Não é... A de Deus não é essa. Entende? Nós que, às vezes, acreditamos que deveria ser assim porque é mais tolerável. É mais tolerável para a nossa mente humana. Mas não existe essa regra. Não... E nunca existiu. Nunca existiu. Né? E... Então, assim... É... Até eu ia pegar um pouquinho... Quando a gente pega a primeira leitura, A primeira leitura, ainda estamos lá falando de Paulo. Né? E... E... Mostra todo o trabalho de Paulo. Gente... São Paulo é uma figura importantíssima. Ele foi um dos responsáveis pela nossa igreja ser espalhada aí pelo mundo. E ele foi um dos responsáveis. E aqui, nessa primeira leitura, está o quanto incansavelmente ele se dedicava nessa evangelização, construindo pequenas igrejas por onde ele passava. Em muitos lugares. No entanto, o Salmo vai dizer... Os vossos amigos anunciem o vosso reino glorioso. E aí, quando a gente olha para Paulo, a gente tem que pensar... Epa! Eu também preciso ser esse Paulo. Eu também preciso incansavelmente falar de Deus por onde eu passar. Né? Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.